Olá, tudo bem com vocês? Minha inspiração passando hoje então para fazer o reconhecimento do segundo trimestre de 2023 para vocês então, tá? E também algum sorteio para alguns desafios que a gente colocou aí então na vitrine 6, tá bom? Então vamos lá, vem comigo, vamos fazer esse reconhecimento muito merecido a vocês, tá? Um sorteio extra, tá? Vai fazer um sorteio da sacola premiada da semana 23 que a gente colocou um desafio para vocês, vai fazer o sorteio então de duas sacolas, tá? Para vocês aí, tá bom? Então vamos começar pela sacola premiada, sacola premiada então da semana 23 que é essa sacola com algumas, alguns produtos de Tapawell, tá? Então vamos lá, boa sorte, então tem a Carla, a Mircea, são somente duas pessoas então que ficaram, atingiram o pedido mais de 769, tá? Então a Carla e a Carla e a Mircea, boa sorte então para vocês. Então vamos lá, boa sorte então, sacola premiada. Ó, vou fechar o olho, ó, tá aqui então, boa sorte, vamos ver quem vai levar a sacola premiada então. E é ela, Carla, parabéns Carla, parabéns Carla, então tu levou aí a sacola premiada então, meu anjo. Muito obrigado, gratidão, tá? Pelo esforço de todos vocês, então a Carla levou a sacola premiada. Vamos para o sorteio então dessas, desses dois itens, tá? Então, esses dois produtos aqui, tá bom? Vamos ver então. Essa então é para pedido de 769, foi um incentivo em outra semana que a gente colocou aí então, tá? Então a Kauana tem dois cupons, a Marina tem dois cupons e o Evaristo tem um cupom, tá? Lembrando, quem tem dois cupons, se for sorteado já o nome e sair de novo o nome dessa pessoa, tá? A gente vai sortear de novo, tá bom? Então se ganhou uma vez e fazer o sorteio de novo, sair o nome da pessoa novamente, a gente vai fazer o sorteio de novo, tá? Deixar bem claro isso aí então, tá bom? É somente para ter chances a mais de ganhar. Mas não posso tirar duas vezes o nome sorteado então, tá? Então vamos lá. Então as sacolas amarelas, essas duas aqui, para pedidos de 769 acima. Então foi a Kauana, Marina e o Evaristo. Aqui o nomezinho deles então. Vamos lá então para a primeira sacola. Primeira sacola, quem será? Ó, quem será? Gente, peguei um então. Quem vai levar a primeira sacola? E ela tem muita sorte, gente, tem muita sorte, sempre ela ganha. Kauana, Kauane de la Libera. Então a Kauane ganhou uma sacola premiada então, tá? Parabéns, Kau. Vamos para o outro nomezinho então. Vamos lá, quem será? Quem será? Quem será? Vamos ver aqui. Se for a Kauana, eu tenho que trocar o nome, tá? Porque ela já ganhou. Evaristo Lucas Cibuski. Parabéns, Evaristo. Parabéns aí, tá? Então, o Evaristo levou a segunda sacola aqui então, tá? E... Então vamos deixar aqui. Vamos fazer então, antes do reconhecimento trimestral, tá? A gente vai fazer um sorteio extra pra... Um sorteio extra pra todos que colocaram o pedido, tá? Ativas na semana 24. Então, todos ativos na semana 24. Tá? Colocaram o pedido menos de 769, tá? Então, vamos fazer um sorteio extra aí. Pra... Todos vocês que estiveram ativos então, na semana 24, tá? Então, esse mimo aqui pra vocês. Então, boa sorte a todos. Vamos ver quem será. Quem será? Giovana Maria Cruz. Parabéns, Giovana. De Pinhalzinho. Parabéns. Então, a Giovana vai levar esse mimo então nosso aqui, tá? Um mimo bem legal. E vamos para o reconhecimento trimestral do segundo trimestre então, tá? Vamos começar pelo terceiro prêmio então, que foi superação em venda, gente. Superou as vendas, tá? É, terceiro então, vai pra Carla. Então, a Carla aí, parabéns. Carla vai levar um mimo nosso então, reconhecimento. Além de você ganhar já a tua comissão e os brindes extras que a Tupperware nos oferece. A gente tá dando um mimo também pra você, quer sortear entre as suas clientes, quer vender, transformar em dinheiro, tá? Então, é um mimo aí pra vocês, decoração aí que a gente faz, tá? Dentro das nossas possibilidades, estamos trabalhando pra desenvolver e fazer com que o nosso grupo cresça também, tá? Então, vamos para o segundo. Segundo então, foi pra... Foi pra... Foi pra... Quem superou? Falei que eu queria ver caras novas aí, gente. Tá acontecendo. Então, foi pra Marina. Parabéns, Marina. Parabéns, então, a Marina, tá? Vou ver aqui. Marina... Deixa eu só achar aqui. Então, o trimestre foi a Marina Frigo Thomas. Parabéns, Marina. Espero que goste do mimo, tá? Então, a Marina tá levando esse outro brinde. E em primeiro lugar, que rufem os tambores, em primeiro lugar... Foi a... Foi a... Foi a... Foi a... Cauane de La Libera. Parabéns, Cau. A Cau, a Dona Loria aí, sempre arrasando nas vendas também. Parabéns aí, tá? Parabéns a todos vocês, a todos que colocam pedido, que se esforçam, que fazem vendas, tá? Em especial a todo o grupo Inspiração, tá? Sem vocês, eu não sou ninguém. Eu... Vocês são as minhas Inspiração, tá? Quero, então, parabenizar a todos vocês, a todas vocês que colocaram o pedido, que se esforçaram, que tem dado o seu melhor nesse segundo trimestre, tá? E tem mais sorteio por aí, tá? Tem desafio aí na semana, agora 28, tá? Desafio semana 28, números, quem vender mais, mais, quem tiver mais em venda agora, a vitrine 7, vai ganhar uma jarra em policarbonato. Ó a fotinho dela aí, gente. Olha que produto incrível. A beleza do vidro e a resistência do plástico. Então tá, convido vocês que ainda não ganhou brindes, tá? Que não teve reconhecimento, venda bastante, que o resultado vem. Além de você ganhar comissão, você vai ganhar mimos também pra sortear pra seus clientes ou vender e transformar em dinheiro, tá bom? Minha Inspiração, um beijo e até mais! Minha Inspiração, um beijo e até mais! Vem com a gente, vem brilhar!